Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega aos peticionários por terem tido a coragem de sair em defesa do Jardim da Parada. O Jardim da Parada é um dos locais mais emblemáticos de Campo de Orique. É emblemático pela sua beleza, mas especialmente pela sua riqueza natural e social. É também no Jardim da Parada que muitas crianças brincam que é exatamente o que se pretende para um crescimento saudável dos mais novos. É também no Jardim da Parada que encontramos um parque infantil, um lago com patos, um cureto, várias mesas e cadeiras. E é nestas mesas e cadeiras que os idosos de Campo de Orique se juntam a conversar diariamente como forma de combater a solidão a que muitos estão sujeitos devido à solidade avançada. É também aqui que os pais passeiam os seus filhos, aproveitando as sombras que as árvores classificadas proporcionam. No entanto, os moradores de Campo de Orique foram confrontados com a decisão do Metropolitano de Lisboa e da Junta de Freguesia de construir a nova estação da linha vermelha do metro ali mesmo, por baixo do Jardim. A Quercus já se pronunciou sobre esta decisão, dizendo que a construção desta nova estação de metro altera as condições edáficas do solo, coloca em risco todas as árvores existentes no Jardim e é incompatível com o desenvolvimento radicular de árvores de grande porte. A par do impacto ambiental, existe também o impacto social. Onde vão ficar os nossos idosos? Fechados em casa durante os três anos em que é expectável que decorram as obras? Como é que vão conseguir sair para ir à farmácia ou à padaria? E as crianças, onde é que vão brincar? E os moradores, como é que vão viver durante três anos com o ruído e os condicionamentos causados pelas obras? Senhores Deputados, defender o ambiente é também defender uma noção de território, é criar e fortalecer o vínculo sentimental das pessoas em relação ao seu território. E é exatamente isso que os peticionários estão hoje aqui a fazer e é por isso que merecem todo o nosso respeito e merecem ser ouvidos com atenção e ver as suas preocupações serem tidas em conta. Por tudo isto e porque acreditamos que a democracia é feita com todos e para todos, o Chega defende uma maior flexibilidade por parte do Metropolitano de Lisboa e da Junta de Freguesia para ouvir as preocupações dos moradores e para levar a cabo uma análise aprofundada à possibilidade de se proceder à alteração da localização da estação de metro. Até porque as obras que já deveriam ter começado no início do ano ainda não arrancaram. E por isso faz todo o sentido aproveitar este atraso para discutir abertamente com os moradores de Campo de Orique, porque no final das contas são eles quem mais ordenam. Obrigado. 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 Obrigado.